Assunto Neto, Rússia, Presidente, Conselho de Administração, Fundo de Desenvolvimento e Capital Humano, atual Ministro, Ensino Superior, Ciência e Anocultura, Longuinhos dos Santos, afém rala o encontro ao Conselho de Administração, FDCA, e a sala ao Ministério do Ensino Superior, Colmeira Dili, quinta-semana. Longuinhos explica, direção e o programa Prioridade Lubokida, NBC Implementa e Retina Nguém, também em Macli, Rússia, Orçamento, NBC Rediscute e não aprova. Bela realiza o programa Nebeplan e ONA. A discussão e depois a aprovação, a proposta ao segmento agregado, o Ministério do Finanças, o total, o montante é 13 milões. Não é isso, adicional, para a aprovação do Conselho, a administração do Fundo de Desenvolvimento e Capital Humano, não é isso, submetendo a normas finanças. Nós continuamos a trabalhar o debate e a parte técnico, não lhe vai ao Parlamento Nacional. O programa Prioridade, NBC Implementa e Retina Orçamento, não aprova o Macaneção, formação profissional, formação técnico, bolsa de estudo, no mostro tipo, formação, Ciroceluc. Zénia Fernandes, Joánico Pinto, GmN.